Nos demais capítulos, a gente vai conhecer também a relação dele com os outros analistas. A entrada da senhora Mack, que é a segunda analista, para quem o Freud encaminhou o Homem dos Lobos já na segunda terapia, no segundo tratamento. Bem depois de 1918, o Freud já estava com câncer avançado e ele não tinha tempo para atender o Homem dos Lobos. E o Homem dos Lobos também não tinha mais como pagar pelas sessões. Ele tinha tido toda a sua herança confiscada pelos bolcheviques. Odessa tinha sido invadida pelo Exército Vermelho. Todo o dinheiro que ele tinha, todas as propriedades foram confiscadas, tudo foi coletivizado. E o Homem dos Lobos então teve que voltar para a Europa, ele teve que voltar para a Viena. Nessa época ele já tinha se casado com essa Tereza. Essa mulher que também vai causar um grande trauma na vida dele, porque além da irmã, ela vai ser a segunda mulher a se suicidar. Naquele período em que o Hitler estava chegando na Áustria, em 1938, ela vai então abrir o registro do gás do apartamento deles e o Homem dos Lobos vai encontrá-la morta. Então, esse episódio vai ser também muito marcante, muito importante na vida do Homem dos Lobos. E como ele vai então, de certo modo, vagar, ficar à deriva. E é assim que ele vai chegar a ser recolhido, a ser recebido. Por essas figuras ligadas ao Freud, mesmo depois que o Freud foi para Londres, e como então essas figuras vão, de certo modo, sustentar o Homem dos Lobos, vão lhe dar um apoio financeiro e emocional. Ele vai trabalhar durante 30 anos numa companhia de seguros, mas esse dinheiro sempre vai ser insuficiente para ele. Parece que essa questão do dinheiro também vai ser muito importante no trabalho analítico que ele fez com o Freud. Vai ser um tema que vai aparecer, e é um tema que está sempre associado para o Freud, e a questão da neurose obsessiva. Então, essa questão com o dinheiro, com a sexualidade, essa questão com as mulheres, tem também um aspecto muito interessante aqui no livro, em que o Homem dos Lobos explora uma colocação que o Freud fez sobre a brecha que se abre para a mulher. Essa frase também vai ser alguma coisa que vai acompanhar o Homem dos Lobos até o fim da vida dele, lá em 1979. Em alguns momentos, ele também culpa o Freud por essa ruína financeira. Quando o Homem dos Lobos estava ainda em tratamento com ele, ele queria voltar para a Rússia, ele queria ver o que estava acontecendo. Ele queria, de certo modo, ser senhorado o que era dele, mas o Freud teria dito para ele esperar um pouco mais, porque ele ainda precisava trabalhar restos transferenciais. Tinham coisas ainda interminadas, que precisavam ser analisadas, no caso do Homem dos Lobos. E ele acha, então, que seguindo esse conselho do Freud, ele acabou se arruinando, porque logo depois o Exército Vermelho ocupou a dessa, e ele não pôde mais reaver nada que lhe pertencia. Ele só conseguiu que um primo lhe enviasse da Rússia dois quadros que tinham sido pintados dele e da irmã quando eles eram crianças. Então, esses quadros vão ficar na casa dele e vão ser o único resquício da herança, da vida na Rússia. Então, essa questão vai ser muito importante para ele, a questão dos quadros, como as únicas duas coisas que ele conseguiu recuperar. Mais tarde, eles vão conseguir receber um colar, uma joia da família, e com esse dinheiro, eles vão comprar o apartamento onde ele e a esposa vão viver. Ele também vai contar bastante sobre como a esposa e a mãe não se davam bem de jeito nenhum, e por isso ele nunca morou próximo da mãe. Ele não fala exatamente onde a mãe morava, na verdade, a mãe faleceu muito velhinha, aos 89 anos, e ele, então, foi o último daquela geração da família dele a falecer. Ele perdeu contato com os primos, com alguns familiares mais ou menos próximos, mas ele sempre ressalta todos esses casos de doença mental na família. A mãe hipocondríaca, o pai depressivo. Essa depressão do pai também é um aspecto muito importante que o Freud ressalta no caso do Homem dos Lobos, no histórico clínico dele. O Homem dos Lobos ainda fala de primos que tinham apresentado episódios de paranoia. A questão da paranoia é bem interessante, porque essa segunda na lista, que vai ser indicada pelo Freud, a senhora Mack, ela vai dizer ao Homem dos Lobos que ele sofre de uma certa paranoia. E o Homem dos Lobos diz que é por lembrar da história do primo dele e de como esse primo era desagradável que ele imediatamente parece ter se curado. Ele queria, então, mostrar para a analista que ele não era um paranoico e mostrar como ela estava errada. Então, ele disse que rapidamente se curou dessa ideia, desse suposto diagnóstico, porque ser paranoico era alguma coisa que não lhe era agradável em absoluto. A terceira na lista dele, essa que escreveu o prefácio das suas memórias, o Homem dos Lobos por ele mesmo, essa analista, ele vai conhecê-la na sala de espera da senhora Mack, dessa segunda analista. E essa, Muriel Gardner, ela vai ter aulas de russo com o Homem dos Lobos. Então, ela vai, na verdade, não vai ser exatamente uma analista, um modelo clássico, ela vai dar apoio ao Homem dos Lobos, vai levá-lo para outros lugares, fora de Viena, na época, vai oferecer esse apoio financeiro, vai fazer o contato com os responsáveis pelos arquivos Freud nos Estados Unidos. Então, ela vai, de certo modo, ser uma espécie de tutora, representar na vida do Homem dos Lobos, uma espécie de mantenedora daquilo que ele representa. E sendo um caso tão famoso, era como se alguém precisasse zelar por ele até o fim da sua vida. Como se essa analista, essa Gardner, tivesse, então, interesse em acompanhá-lo até o final da sua vida. Como se a análise dele não tivesse terminado com o ponto final do Freud, e muito menos com a morte do Freud. Como se todos eles, de certo modo, o estivessem assistindo, ajudando-o, e também assistindo ao desenrolar da vida dele. Como se ele fosse uma espécie de experimento. É assim que ele se sente, é assim que ele se refere à relação que ele tem com os analistas, e por isso que ele pede à jornalista que só publique essas entrevistas após a morte dele. Porque ele tem o rabo preso, quer dizer, ele tinha uma série de dívidas, que também é uma questão importante para o Freud na neurose obsessiva, principalmente no caso do Homem dos Ratos, não do Homem dos Lobos. Essa questão da dívida, que ele vai ter essa dependência financeira e emocional, ele está sempre buscando um conselho, sempre buscando que alguém diga a ele o que ele deve fazer, como então essa relação de dependência, de dívida que ele tem com esses herdeiros do Freud, esses analistas, ou essas pessoas encarregadas, então, de observá-lo, de zelar pela vida dele, não deixa de ser um sintoma bastante paranoico, mas também é um elemento de verdade muito forte. A jornalista vai conseguir pensar em muitos momentos esses elementos da realidade, como ela vai, então, mais tarde, vir a saber que isso que o Homem dos Lobos contava a respeito dessa relação de dependência financeira e emocional, como isso realmente existia, e como as pessoas lutaram para que o Homem dos Lobos se afastasse dessa jornalista, como se ele não pudesse contar determinadas coisas a ela, já que ela não era psicanalista, já que ela não era do meio, então, eles faziam questão de que a história fosse analisada por um psicanalista, e achavam que o trabalho com ela era muito infundado, e era alguma coisa que poderia, inclusive, prejudicar o próprio Homem dos Lobos. Então, um obstáculo muito grande aqui, nessa história, foi o contrato desse livro, como, então, ela precisou que um desses psiquiatras serviça de testemunha para que ele pudesse assegurar que o Homem dos Lobos realmente tinha dado essa série de entrevistas a ela, para que ela, então, pudesse publicar. Ela precisou, então, assinar um contrato em que ela se colocava como dona dos direitos autorais do Homem dos Lobos. Ela precisou comprar esses direitos, e como, então, uma série de obstáculos que vocês vão encontrar aqui, logo na primeira sessão do livro em que a jornalista fala, vão encontrar como, então, ela vai superando esses obstáculos, e como, para ela, o principal obstáculo foi realmente saber que ela ia publicar um livro, que ela estava ansiosa pela publicação desse livro, mas que era um livro cuja publicação dependia da morte de um homem. ou seja, ela precisava esperar a morte do Homem dos Lobos para vir a publicá-lo. Exatamente porque o Homem dos Lobos faz uma série de confidências, e não são confidências que dizem respeito só ao Freud, mas se trata de uma série de confidências que dizem respeito àquele meio em que ele vivia na época. Aquelas pessoas que estavam ali em volta dele, de certo modo, orientando a sua vida, lá naquele finalzinho, no final dos anos 70. Muitos papéis, muitos resumos a gente pode fazer a partir desse livro. É um livro interessante porque a gente não vai conseguir exatamente mapear cronologicamente a história do Homem dos Lobos. A gente vai, na verdade, conhecer esse circuito obsessivo que ele faz. Pouco antes das entrevistas se encerrarem, ele vai voltar a esse tema do complexo da irmã, como ele está envolvido com uma pessoa que não presta, como ele não consegue parar de dar dinheiro a essa mulher, como essa mulher o oprime, como ele se deixa oprimir, como ele não sabe que decisão tomar, ele não termina com ela porque tem medo de um escândalo, tem medo de ser processado. então o tempo todo esse tema da indecisão de não saber o que fazer de esperar não um conselho mas esperar o conselho certo, esperar a orientação que vai resolver os problemas dele. Então ele fica em volta de tudo isso e é impressionante como esse personagem charmoso da Belle Époque como esse barão, esse aristocrata ele se torna um cara muito chato como ele não para de reclamar como em determinado momento do livro a gente não aguenta mais ler porque as entrevistas as falas dele são só em torno disso e como a Karen Obhoser ela teve a sensibilidade de escutar de mais ou menos colocar as questões de forma que ele pudesse sair desse novelo que ele pudesse sair dessa problemática sem resolução que é a questão de ter que tomar uma decisão e não conseguir porque não sabe qual é a decisão certa então esse novelo em que o Homem dos Lobos está ele vai ser bem conduzido por essa jornalista eu achei que ela faz as perguntas certas que ela coloca as coisas de um certo modo é claro é a visão dela mas de todo modo ela tem as fitas gravadas então todo esse material foi gravado gravado mas o importante é que vocês saibam que essas entrevistas vão durar até 1976 o Homem dos Lobos vai ter uma discussão com essa Luisa essa última amante dele parece que ela vai levar dinheiro da casa dele o último dinheiro que ele tinha ele vai se sentir muito nervoso vai ter um colapso vai desmaiar na porta do edifício e vai ser levado para o hospital psiquiátrico de Viena ele vai ficar lá até 1979 o ano da morte dele e lá então ele vai ser supervisionado pelos funcionários ele vai aos poucos se desprendendo da vida da vida do lado de fora no início ele vai reclamar muito sobre as condições do hospital ele vai chamar os enfermeiros e funcionários de serviçais então essa questão do aristocrata não sai de dentro dele apesar dele não ter nenhum dinheiro apesar dele ter perdido a fortuna ele próprio vai analisar como ao longo de toda a vida dele ele sempre se comportou como um aristocrata dando entregando o seu dinheiro todo à sua esposa para que ela economizasse mais tarde dando todo o dinheiro dele à amante para que ela gastasse com roupas então essa relação dele com o berço essa herança da sua história esse peso da figura que ele foi vai ser importante vai ser uma espécie de papel que ele vai desempenhar do qual ele não consegue se destacar até o final da vida dele e a Karen vai visitá-lo em muitos momentos mas ela não vai ser avisada da morte dele esses dois psiquiatras o diretor do hospital psiquiátrico de Viena e mais a Muriel Gardner vão fazer o possível para que ela seja deslocada desses últimos dias desses últimos anos de vida do homem dos lobos é como se eles quisessem apagar de certo modo a presença da jornalista na vida dele e como de certo modo ela tornou esses últimos anos dele um pouco mais agradáveis já que ele pôde então retomar reunir a vida dele toda em horas e horas e horas de conversa que ele teve com a jornalista é um livro em que a gente mergulha é muito bom tem essas partes em que ele fica enredado nesse problema da indecisão que a gente não aguenta mais mas é um livro também que quando a gente termina a gente pensa por onde começar é como se uma espécie de indecisão do personagem do paciente do homem dos lobos tomasse conta de nós por onde começar a falar sobre esse livro como falar sobre esse homem essa figura esse monumento da psicanálise essa figura tão importante tão cheia de riquezas de contradições como apesar dele fazer uma série de analogias com os personagens do Dostoyevsky aliás são partes maravilhosas ele fala que a vida dele com essa mulher essa amante Luisa é uma espécie de Dostoyevsky ao vivo então ele discorre lá quase os 90 anos com detalhes sobre os três personagens principais dos irmãos Karamazov como ele então mostra a lucidez dele a inteligência irrepreensível que já tinha sido apontada pelo Freud lá entre 1910 e 1914 esses elementos eles não se perdem ele não perde esse verniz esse verniz intelectual parece muito mais dizer respeito a essência do Homem dos Lobos esse é o teor dele é a vida dele essa relação com a literatura essa forma de falar sobre si mesmo através de pontes com a literatura com a arte e como ele parece realmente ter muito pouca ligação com a vida prática como ele sente na pele a dificuldade dele em que ele se sente impotente por não saber exatamente como se virar na vida como realmente sair das suas indecisões então essas partes sobre o Dostoyevsky vão ser maravilhosas ele fala de Turgenev ele fala sobre o Goncharov fala sobre o homem superfluo ele é brilhante ele fala ele tem uma visão muito interessante dos comunistas dos bolcheviques falam como a literatura russa sobretudo Tolstói como os escritores fizeram questão de enaltecer a figura do camponês e como ele acha que isso foi uma verdadeira traição como ele acha que isso é um embuste porque ele chega a dizer que a literatura russa então é culpada por isso porque na verdade os homens e as mulheres não são iguais é uma mentira que a classe não importa e como esse aspecto da literatura russa vai vai permanecer ali como uma sombra como alguma coisa que ele da qual ele precisa falar como se ele precisasse fazer uma uma revelação a jornalista então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo pensei talvez em fazer uma live com vocês pra gente discutir aspectos desse livro acho que eu vou fazer isso quem sabe vocês não me mandam algumas perguntas e a gente conversa mais sobre esse livro interminável uma história gorda uma história pesada cansativa mas extremamente maravilhosa espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aqui no youtube nos próximos vídeos e também lá na minha loja de cursos online estou esperando vocês tchau 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 Obrigado.